Eu estava aqui acompanhando toda essa apresentação, né, e a gente vê que eu acho que o caminho realmente é informação e educação. Comecei a me lembrar, as coisas não estão muito boas hoje, né, na questão ambiental, mas quando eu era criança, a gente ainda não era raro a gente ver alguém pegando um garroquinho de água e jogando pra fora, né, uma garrafa refrigerante. Hoje isso nos causa transtorno se a gente vê alguma coisa assim. Quer dizer, a gente está acompanhando tudo que está acontecendo no mundo, o que tem acontecido aqui em Guarapava, no Brasil inteiro, com todas essas enchentes e o problema que causa justamente a destinação errada desses exigios. Quero dizer pra vocês que, estava conversando com o nosso vice-presidente aqui, nós queremos ajudar nesse processo de educação e nesse processo de informação. Eu acabei abrindo aqui o QR Code. Quanto informação interessante. Muitas vezes a gente, sem essas informações, acaba dando a destinação totalmente errada. Acho que isso é importante. Eu já, amanhã, eu quero pedir pro nosso jornalista pra que procure a prefeitura e a gente começa a trabalhar, começa a fazer matérias, né, pra divulgar. Eu acho que isso vai fazer realmente toda a diferença. De fato, cidade nossa, uma cidade que está muito bonita, uma cidade bem cuidada, uma cidade que tem, a gente está sabendo do que vem aí, pra arrumar praça, pra melhorar a qualidade de vida. Eu acho que a sociedade tem que fazer realmente a parte. Então, assim, mais uma vez, parabenizar vocês pela iniciativa e quero que vocês, realmente, usem a associação comercial porque a gente entende que esse é um projeto que realmente vai fazer diferença na nossa sociedade. Obrigado. Obrigado.